Olá amigos, sejam todos Muito bem vindos Muitas pessoas que são aposentadas por invalidez Ainda não sabem que podem receber 25% de aumento Sobre este benefício Vejam que só vale para os aposentados por invalidez do INSS É um abono, ou seja, é um adicional de 25% Que é pago para as pessoas que precisam de cuidados permanentes de terceiros Vejam Aposentado por invalidez do INSS pode pedir aumento de 25% Saiba como é Pouca gente sabe, mas quem é aposentado por invalidez Pode receber um adicional de 25% No valor do benefício do INSS Para ter esse direito O segurado deve comprovar Que precisa da ajuda de terceiros Seja um parente ou profissional contratado Para realizar atividades diárias Como tomar banho e se alimentar Não é preciso que seja um profissional que está ajudando este cidadão Pode ser até um familiar A esposa ou o esposo O filho, um genro, uma nora Neste caso a lei diz que pode ser qualquer pessoa Desde que este cidadão Este segurado do INSS Aposentado por invalidez Comprove através de uma perícia médica Precisar de cuidados permanentes De terceiros para suas atividades diárias Abro aspas Esse adicional é importante para o aposentado por invalidez Que por vezes Precisa contratar ajudante Necessita de mais medicamentos Gastos extras com materiais ortopédicos Manutenções Dentre outros gastos adicionais Se comparado a um aposentado regular Fecho aspas Afirmou Iuri Guimarães Advogado especialista em tributação Infelizmente nós não conseguimos Que este adicional de 25% Fosse pago para todos os aposentados do INSS Nós até conseguimos Junto ao STJ Superior Tribunal de Justiça Porém foi barrado no STF Supremo Tribunal Federal O INSS recorreu Disse o INSS não ter dinheiro para bancar tudo isso O que nós queríamos É que este adicional de 25% Fosse para todos os aposentados do INSS Independentemente Que esta aposentadoria Seja por invalidez Seja por tempo de contribuição Ou seja por idade O que acontece é que muitos aposentados do INSS Que não se aposentaram por invalidez Aposentaram por tempo de contribuição Ou por idade Hoje necessitam de cuidados permanentes de terceiros E não tem este apoio Deste adicional de 25% Porque ficou limitado apenas Para os aposentados por invalidez Até um projeto que nós estamos lutando Junto à Câmara dos Deputados Que concede um auxílio cuidador No valor de um salário mínimo Para todos os aposentados do INSS Extensivo também ao BPC Até já fizemos vários vídeos falando sobre isso Porém sobre o adicional de 25% Em vigor hoje no INSS Apenas para aposentados por invalidez Que comprovem através de uma perícia médica Necessitarem de cuidados permanentes de terceiros Se você realmente se enquadra nesses requisitos Faça o seu pedido Pode ser feito pelo portal Meu INSS Ou até pela Central 135 Nós vamos deixar a fonte desta matéria Na descrição do vídeo Hoje é quarta-feira Dia 12 de maio de 2021 Muito obrigado a todos O que é o que é o que é o que é? Aplausos Aplausos O que é isso?